A equipe do Balanço Geral está aqui na Avenida Blumenau, mais precisamente no bairro Rota do Sol, onde aconteceu um acidente gravíssimo, bem aqui na altura da Avenida Blumenau, em frente ao Centro de Eventos Ariza Zerriede. Nós podemos ver aqui já próximo a este poste, vários pedaços quebrados de uma motocicleta que se chocou violentamente aqui e o condutor ficou bastante ferido. Nós temos aí pedaços do velocímetro, pedaços do painel, pedaços também aqui até da parte do retrovisor da motocicleta e mais aqui à frente a motocicleta ainda permanece no local. A informação que nós recebemos é que o acidente aconteceu por volta de meio dia, entre uma hora, e nós viemos aqui acompanhar e até a motocicleta está aqui e dá para ver o tanto de estrago que fez com esse choque. A informação que nós tivemos é que o rapaz foi levado pelo corte de bombeiros até o Hospital Regional de Sorriso em estado grave. Lá ele entrou em parada e nós vemos aí como ficou o estado do capacete, que praticamente tinha apenas uma viseira ali protegendo a parte frontal do rosto e esse capacete, gente, é bastante criticado pelas autoridades, principalmente o corte de bombeiros, pois ele não apresenta uma maior segurança quanto a impactos, onde o rosto acaba se chocando com a parte sólida, como foi o caso desse poste. Nós conversamos com o sargento Teutônio, que fez o resgate dessa vítima. Em um vídeo feito por um cinegrafista amador, mostra o condutor momentos antes do resgate do corpo de bombeiros caído ao chão. Uma mulher aparece no vídeo fazendo a manobra de reanimação e o jovem parece estar inconsciente. Os bombeiros chegam logo em seguida para levar a vítima ao Hospital Regional. A gente chegou no local, deparamos com uma vítima que estava em gáspio, que a gente fala, mas é quando estava com respiração já agônica, com grandes sangramentos na região da face. A gente pôde notar ali rapidamente na cinemática do trauma que teve uma colisão desse motociclista com um poste. Vimos também que estava um capacete aberto, no qual agravou a situação dessa vítima. Levamos ela para o Hospital Regional, dando toda a assistência ali no interior da viatura. Chegando já no box de emergência, a vítima entrou em parada e junto com a equipe médica, a gente conseguiu reverter o quadro de parada a cara respiratória dessa vítima, mas a vítima se encontra em estado grave lá no Hospital Regional. A gente não conseguiu verificar a questão de nomes ainda, porque estava sem documento no momento. E a gente está me aguardando aqui agora para verificar se algum parente, alguém, possa informar o nome da vítima. Pelo estrago da moto e também pelo estado do rapaz, dá para se dizer que ele estava em alta velocidade? Então, há relatos do pessoal lá que a vítima estava fazendo algum tipo de manobra na avenida lá e veio colidir com esse poste. Na cinemática lá e na avaliação de toda a cena, tem danos na moto na parte da frente, na parte do guidão, na parte do farol dianteiro e da motocicleta. O jovem foi identificado como Aldair Correia, de 27 anos. Ele não resistiu aos ferimentos causados no acidente e faleceu poucas horas após dar entrada no Hospital Regional de Sorriso. O jovem deixa esposa e filho bebê.